Véspera de Natal e muita gente já imagina aquela correria para fazer as compras de última hora, né? Bom, a nossa equipe foi às ruas logo de manhã para conferir se teve corre-corre, mas antes deu uma paradinha na feira para conversar com quem está preocupado com a ceia de hoje à noite. Qual o melhor lugar para se fazer aquela comprinha para a ceia de Natal? Eu acho na feira, né? Feira é melhor. É, é a feira mesmo. Sete horas da manhã, véspera de Natal e o povo atrás do que falta na listinha. Ou a lista toda? Metade só. Só para a metade. O ano novo tem ainda, né? Só metade da lista? É. Aí está levando só o quê? Ah, mas é o que eu gosto. Chia, uva, pêssego. Tudo para a ceia de Natal? É. Uva, cereja, pêssego, abacaxi. São as frutas tradicionalmente consumidas na ceia de Natal. E são as que ficam mesmo em evidência nas feiras nessa época. Tudo fresquinho. Eu acredito que porque é um Natal tropical, né? Muito calor, muito quente. Então toda fruta é gelada, ela até quebra um pouco a ceia, né? As carnes fortes da ceia. A feira de hoje no mercado do produtor em Mogi das Cruzes fica até as duas horas da tarde. Ela foi antecipada justamente para que as pessoas pudessem comprar os produtos fresquinho. Tudo ali, na hora. Principalmente as frutas é bom, fresquinha, né? Ainda o legumes, então tu pode guardar, né? Mas a fruta é melhor fresquinha. Agora tem um detalhe, viu? Muita gente achou os produtos da feira hoje um pouco mais caros. É preciso escolher todos os domingos, hoje, excepcionalmente no sábado, tem que escolher. Por exemplo, hoje eu comprei um abacaxi por cinco reais, enorme. Na banca do lado tem um pequenininho, já maduro demais, por sete, oito. Vamos falar agora de presente? No centro de Mogi das Cruzes, muitas lojas abriram cedo hoje, oito horas. Outras optaram pelo horário tradicional, nove horas. E cedinho, já tinha um pessoal circulando, viu? Bem cedo porque as lojas estão vazias, é tranquilo, você está descansada, com o corpo descansado. Mais paciência. Mais paciência, mas sempre tudo bem cedo. Véspera de Natal é dia de comprar aquele presente que você havia esquecido, deixou para a última hora. Ou, quem sabe, uma lembrancinha que faltou por aqui. Opções não faltam. Tem bastante opção se a gente procurar, né? Tem, tem bastante. Tem. Tem que procurar. Tem que procurar, porque o lugar é mais barato, o outro é mais caro, então tem que procurar. Mas eu prefiro dar só para as crianças, meus bisnetinhos. E tem outra opção para você que ainda não tem todos os ingredientes para ser. O mercado municipal de Mogi das Cruzes funciona hoje até às quatro da tarde. No domingo, por causa do Natal, o local não vai abrir. Na segunda-feira, 26 de dezembro, abre normalmente das sete da manhã às seis horas da tarde.